E o vídeo de hoje, claro né, tá bom demais, tá muito bacana mesmo Então já vai deixando seu gostei sem ver o vídeo Clique no botão inscrever-se sem assistir nada e bora pro vídeo Que o cartão Nubank é um sucesso, isso aí todo mundo já sabe Um cartão de crédito com a bandeira Mastercard e sem anuidade Porém, no vídeo de hoje a gente vai um pouco mais a fundo E falar um pouco aí sobre o Nubank Platinum e o Nubank Gold E ver algumas diferenças e algumas vantagens de cada uma dessas opções aí né Vamos começar analisando as características do Nubank Gold e do Nubank Platinum As duas categorias do cartão Nubank oferecem isenção de anuidade Ou seja, é no 0800, é gratuito Outro ponto em comum das duas versões do cartão roxo da Nubank É que os clientes podem aproveitar os benefícios do Mastercard Surpreenda Apesar de terem estes serviços em comum Cada versão do roxinho possui alguns benefícios próprios oferecidos aí pela bandeira E o cartão Platinum ele dispõe de serviços ligados a vantagens e viagens Já o Gold tem vantagens ligadas e garantias e seguro de compras Vamos ver então cada uma delas aí né A começar com as vantagens do Nubank Gold O cartão Nubank Gold possui benefícios relacionados a garantia de produtos comprados Como por exemplo, garantia estendida original Aqui os clientes podem estender o prazo de garantia de produtos comprados Com o cartão Golf para até um ano completo Sem custo adicional A compra deve ter uma garantia mínima de 3 meses e não passar o período total de 3 anos Tem também o seguro proteção de compras Que dá uma possibilidade de proteção por dano acidental ou roubo Em até 30 dias a partir da data em que o produto for comprado As compras online feitas com cartão no Brasil Ou país de origem do portador do cartão possuem cobertura Temos também o Mastercard Surpreenda Um programa de relacionamento com promoções para parceiros do modelo Compre 1, Leve 2 Tem também o seguro proteção de preço Neste caso aqui, por exemplo Ao comprar uma mercadoria por um valor E encontrar o mesmo produto em outro estabelecimento por um valor menor O seguro permite que o cliente solicite a bandeira O reembolso da diferença do valor Este benefício do valor por 30 dias a partir da data da transação Já o cartão aí Nubank Platinum tem outro tipo de vantagem Esse cartão de bandeira Mastercard possui vantagens relacionadas a viagens Por exemplo, consultoria de viagens Neste caso, o usuário poderá contar com o serviço de consultoria de viagem Para auxiliar em roteiros, destinos e mais Dá para escolher hotéis e resorts com condições especiais Check-in antecipado e café da manhã Conforme a disponibilidade do local Tem também o concierge Que é um assistente pessoal de plantão 24 horas por dia Durante toda a semana Sendo assim, o cliente tem opções para poder ser auxiliado Como por exemplo, reservas em restaurante Informações em geral Tickets para shows Pesquisas Muito mais Entrega de presentes Muito bacana mesmo Tem também ofertas internacionais Caso o cartão seja emitido no Brasil Tem ofertas que são exclusivas de reembolso Para compras em viagens Para com cartão em estabelecimentos estrangeiros participantes Muita coisa bacana mesmo Então pessoal Aproveite que você está vendo este vídeo E antes da gente continuar Inscreva-se aqui no canal Deixe o seu like E compartilhe este vídeo com mais pessoas Para mais pessoas saber Sobre essas vantagens aí Aqui falamos sobre economia Sobre política Assuntos bastante importantes e relevantes na nossa vida Continuando aqui Seguros de emergência médica em viagens Por exemplo Prestação de assistência e coordenação para solucionar problemas com seguro de viagem oferecido Tem também Seguro de automóveis Este recurso por ser utilizado quando o portador do cartão aluga um carro com cartão de crédito Estão inclusos o cobertura global por danos causados por colisão, roubo ou incêndio acidental E tem também Isenção de rolha O cliente poderá ter isenção desta taxa para a primeira garrafa Para restaurantes que trabalham com a cobrança de quem deseja levar o próprio vinho para consumir no estabelecimento E também, claro O Mastercard Surpreenda Programa de relacionamento da Mastercard com diversos parceiros físicos e online No modelo Compra 1 e Leve 2 Vamos aproveitar este vídeo e esclarecer algumas dúvidas frequentes sobre o tema A primeira delas é O design, a aparência do cartão muda de um cartão para o outro? E a resposta é não A cor do cartão vai permanecer igual Ou seja, o mesmo cartão roxo vai permanecer seja para o Gold, seja para o Platinum A grande diferença, na verdade, está nos benefícios que a bandeira oferece Que a modalidade que você escolheu oferece Então tem disso E também outra dúvida E se você não quiser trocar de cartão, o que acontece? Se você tem um cartão Gold E vamos supor que, por exemplo, o Nubank envia um e-mail oferecendo uma versão Platinum Você pode optar por permanecer com o seu roxinho atual Ou seja, a troca não é obrigatória Se você não quiser trocar de cartão, não acontece nada Você continua utilizando o seu cartão como sempre foi E como que fica o cartão virtual em caso de troca? Bom pessoal, se você aceitar receber um cartão Platinum E quiser ter os benefícios oferecidos também no cartão virtual Será preciso atualizar a versão virtual pelo aplicativo do Nubank Se o cliente já tinha um cartão virtual Gold Vai precisar apagá-lo e criar um novo Se não tinha, é só criar um cartão virtual Que ele já será Platinum automaticamente É muito fácil, na verdade é só você ir lá no seu aplicativo e atualizar ele Então é bem intuitivo E vale dizer pessoal, vale lembrar Que ao ativar uma nova via do cartão A antiga é cancelada E para resumir e sintetizar tudo o que foi falado neste vídeo Temos essa tabelinha aqui Onde é muito fácil consultar a diferença de um para o outro Por exemplo, aqui na coluna do lado esquerdo temos os benefícios No meio o Gold e no lado direito o Platinum Aí a gente consegue ver aqui Garantia estendida original Tem no Gold? Tem Tem no Platinum? Não Seguro proteção de preço Tem no Gold? Tem Tem no Platinum? Não E aí você vai vendo aí Por exemplo, tem coisas que só tem no Platinum Como por exemplo, consultoria de viagens Está incluído aqui no Platinum Mas não está incluído no Gold E daí por diante Basta você consultar esta tabelinha Pausar o vídeo E dar uma olhada aí Que tem o resumo de tudo que eu falei aqui E como diz no próprio site do Nubank É importante a gente ver que o Nubank não cobra anuidade em nenhum dos cartões E que os benefícios Gold são voltados para a garantia dos produtos comprados na versão Platinum Os benefícios são mais relacionados à viagem Então é aquilo que eu disse Gold é mais para produtos comprados e Platinum mais para viagens Então é isso pessoal O cartão Nubank que é gratuito Que todo mundo já conhece Tem também essas categorias diferentes Do Nubank Platinum e do Nubank Gold E você tem que ver aquela que se adequa melhor para você Geralmente o Nubank Platinum é mais o pessoal das viagens aí né E o Nubank Gold é mais o pessoal das compras Então você tem que analisar aquela que melhor se enquadra com você No geral o cartão Nubank é um cartão muito bom Um cartão gratuito Um cartão roxinho já famoso Que as pessoas usam e gostam bastante Mas porém Eu gostaria que você deixasse a sua opinião Sobre o cartão Nubank Você conhece? Você já utilizou? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários Para mais pessoas saber Se o cartão é bom ou não é bom Na opinião popular Afinal a voz do povo é a voz de Deus Comenta sua opinião aí embaixo E eu vou adorar ler todos eles Então é isso pessoal Muito obrigado Muito obrigado mesmo Para você que acompanhou este vídeo até o final E é isso aí Clique no botão inscrever-se Ative o sininho E amanhã a gente está de volta aqui no canal né Valeu